Oi pessoal, sou o professor José César da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vamos continuar o nosso curso de capacitação do corpo de bombeiros em sistemas fotovoltaicos. Hoje no módulo 7 nós vamos falar de baterias para aplicação em sistemas fotovoltaicos, lembrando que nos últimos módulos nós já falamos de inversores, falamos de módulos fotovoltaicos, eletricidade e outros equipamentos. Então há baterias para aplicação em sistemas fotovoltaicos. Os sistemas fotovoltaicos autônomos isolados da rede elétrica ou mesmo os inversores híbridos que nós falamos no último módulo são sistemas que possuem baterias para suprir as cargas no caso da ausência da rede elétrica. Em geral, no mercado brasileiro hoje nós temos duas tecnologias que são muito utilizadas nas residências, as baterias estacionárias de chumbo ácido e as baterias de litio-íon, ambas com características e com riscos distintos que nós vamos explorar um pouco aqui na apresentação de hoje. Então aqui eu tenho o que seria uma bateria de chumbo ácido mais conhecida de todos e aqui eu tenho o que seria uma bateria de litio-íon, um módulo grande de bateria que eu posso encontrar também. Então, independentemente da bateria, o funcionamento, tanto a de chumbo ácido quanto a de litio-íon, o funcionamento é basicamente o mesmo. Eu tenho uma placa que eu chamo de anodo, uma placa que eu chamo de catodo, tenho uma solução entre elas que é o meu eletrólito e tenho uma membrana de separação. Quando eu vou, por exemplo, descarregar uma bateria, eu pego os meus polos positivo e negativo, que seria o meu catodo positivo e o meu anodo negativo e ligo uma carga entre eles. O meu anodo vai fornecer elétrons que vão passar pela minha carga e vão se depositar no catodo. Enquanto isso, eu tenho a transferência de cátions e ânions, de íons aqui pela minha membrana e eu fecho um circuito elétrico fornecendo energia ao meu sistema. chumbo. Uma vez que eu não tenho mais elétrons para ser fornecido, todos os meus cátions foram consumidos aqui para formar o catodo, a minha bateria descarrega. Para eu carregar, eu pego novamente os polos positivo e negativo, ponho uma fonte de tensão externa que força os elétrons voltarem pelo caminho e aí eu restauro a carga da minha bateria. Esse é o funcionamento básico para qualquer bateria, seja de chumbo ácido ou de lítio-íon. O que vai mudar são os elementos que eu vou usar como anodo, catodo, eletrólito e outros. Então, na bateria de chumbo ácido, eu tenho placas de dióxido de chumbo nos eletrodos, que são imersas numa solução de ácido sulfúrito, que é o meu eletrólito. Isso vai permitir a passagem dos elétrons entre as placas e dos íons pelo eletrólito. Em geral, as baterias de chumbo ácido, elas são agrupadas em células de 2 ou 12 volts. Então, uma caixinha da minha célula, da minha bateria, ela normalmente vai ter 2, que é uma bateria pequena, ou uma mais comum de ser encontrada de 12 volts. E aí, com essa de 12 volts, eu vou fazer outras ligações que são mais comumente conhecidas em 24, 48 volts, para a minha aplicação fotovoltaica. E aí, o sobrecarregamento é uma coisa muito importante nas baterias. Eu não posso sobrecarregar a minha bateria, nem descarregar a minha bateria demais. Porém, o sobrecarregamento nas baterias de chumbo ácido pode levar à formação de gases como hidrogênio e oxigênio. E o hidrogênio, ele tem algum risco de explosão. A gente vai ver no curso ainda mais alguns exemplos disso. A descarga profunda da bateria também pode levar a uma sulfatação dos eletrodos. Ou seja, eu não consigo mais reverter a química para retirar os elétrons daqueles eletrodos e promover a carga e descarga da bateria. Então, nesse caso, para eu não ter sobrecarregamento e nem descarga profunda das baterias, para as baterias de chumbo ácido, a gente utiliza controladores de carga. Então, sempre que eu for em uma instalação, principalmente a isolada, com baterias de chumbo ácido, além do inversor autônomo que a gente já viu, a gente vai encontrar também um controlador de carga parecido com esse. com a entrada dos painéis fotovoltaicos, ou dos módulos fotovoltaicos, das baterias e das cargas e do inversor. Então, aqui, só para a gente ver mais um pouco o diagrama, eu tenho aqui o meu controlador de carga, em uma das portas eu conecto os meus módulos fotovoltaicos, em outra eu conecto as minhas baterias, o meu inversor e as minhas cargas, e em uma outra eu conecto cargas em corrente contínua. Isso vai depender um pouco de cada equipamento, porém, todo sistema isolado com baterias de chumbo ácido precisa ter um controlador desse para não ocasionar na sobrecarga ou na descarga excessiva de tal bateria. As baterias de lítio íon são um equipamento que agora está ganhando bastante destaque no mercado e apresentam os riscos um pouco maiores em relação à bateria de chumbo ácido. Ela apresenta o risco principalmente porque a densidade de energia de uma bateria de lítio íon é cerca de 5 vezes maior do que na bateria de chumbo ácido. Então, para uma bateria de chumbo ácido de 56 quilos, eu consigo a mesma quantidade de energia com uma bateria de 12 quilos e meio. Então, com isso eu consigo aumentar muito a capacidade de energia e consigo um sistema que consegue suprir uma casa, consegue oferecer mais serviços energéticos para a minha operação, para o meu sistema, seja a minha residência, seja o comércio ou seja uma operação industrial que eu tenho. Então, as baterias de lítio íon, em geral, elas têm muita energia associada a elas, muita energia depositada ali. E aí, eu tenho diversas composições químicas, diferente da chumbo ácido, que eu tenho composições mais certas, eu posso ter várias dependendo do tipo que eu vou, dependendo do meu uso final. Se eu vou para uma aplicação como um veículo urbano, eu posso ter um tipo de química com base no lítio. Para a aplicação domiciliária, em geral, a gente usa a química lítio-ferrofosfato. Então, em geral, esse é o tipo de química que nós vamos encontrar nas baterias em residências, em comércios, em sistemas fotovoltaicos. E aí, eu também posso ter a bateria de lítio-ferrofosfato encapsulada de diferentes formas. Posso ter do tipo cilíndrico, prismático ou em sacola, em bolsa. A tipo prismática, até agora, é que tem um menor risco de explosão, de deflagração da bateria. E as outras duas são aqui, apresentam maior risco. Tanto que essas duas aqui são as que a gente encontra mais em patinetes, em brinquedos, em equipamentos menores, são essas duas. E já para a aplicação fotovoltaica, nós vamos acabar encontrando a cilíndrica e também a prismática, que ela tem um volume um pouco maior. E aí, igual a bateria de chumbo ácido, a bateria de lítio-íon, a gente precisa carregar ela de forma adequada, porque o sobrecarregamento também pode trazer a ela uma série de complicações. Porém, como o carregamento dela é feito de uma forma diferente da chumbo ácido, eu preciso carregar cada célula individualmente. E aí, o que nós temos é o sistema de gerenciamento de bateria, ou Battery Managed System, BMS, que a gente vai encontrar a sigla muito manual, nos equipamentos já instalados. E a função do BMS, na verdade, é carregar cada célula da bateria de forma individual, para que uma não repasse carga para a outra e possa causar uma avalanche térmica, como a gente já vai ver. Então, o que é o BMS? O BMS nada mais é do que uma placa eletrônica que eu vou ter junto da minha bateria. Aqui nós estamos vendo o BMS, e aqui as células da bateria de lítio-íon, essa plaquinha vai ser responsável por carregar cada uma dessas individualmente de forma segura, que eu não vou ter problemas depois com a bateria. E aí, qual é o maior risco da bateria de lítio-íon? O maior risco, de fato, é a avalanche térmica que a gente pode ter. Se eu tiver algum dano mecânico, ou eu tiver uma sobretemperatura na bateria, uma sobrecarga, a bateria pode entrar num processo de sobreaquecimento que desencadeia reações químicas dentro da bateria, que vai liberar toda a energia que eu tenho dentro dessa bateria e começar a queima dos materiais que eu tenho ali na composição de lítio-ferrofosfato e dos outros materiais que compõem a bateria. Com isso, eu posso ter a expedição de gases inflamáveis e tóxicos, como o hidrogênio e o ácido fluorídrico. Além disso, como eu já tenho todos os materiais ali para fazer a combustão, eu não preciso de oxigênio externo para aquela... Eu até preciso de oxigênio externo, mas ele consegue ser reciclado de uma forma muito rápida ali dentro da bateria. Então, com isso, é muito difícil eu apagar o fogo em uma bateria de lítio-íon, como a gente vai ver mais para frente. Então, a bateria de lítio-íon, ela apresenta já um certo risco. É importante eu saber identificar uma no sistema. A gente mostrou uma foto no módulo anterior do inversor híbrido com um pack de baterias de lítio-íon associado. Então, quando eu tiver esse tipo de equipamento, eu tenho que prestar atenção em se eu tenho as medidas necessárias para apagar um fogo com essa bateria e também para eu não inalar esses gases, porque a inalação do ácido fluorídrico é algo que pode prejudicar permanentemente o trato respiratório. E aí, devido à necessidade de carregamento das células de forma individual, as baterias de lítio-íon, elas podem apresentar níveis de tensão de até mil volts. Diferente do chumbo ácido, que eu estava trabalhando até 48 volts no máximo, com as baterias de lítio, eu posso chegar até mil volts. Então, também, no caso da bateria, é importante eu saber desarmar as proteções associadas para justamente eu não entrar em contato, não ter o risco de eletricução com mil volts. Aqui a gente está vendo a ficha técnica de uma bateria, que ela trabalha em 48 volts normalmente, para igualar a operação com a bateria de chumbo ácido. Mas aqui eu tenho outro manual em que a bateria já pode chegar a ir até 980 volts, dependendo do tipo de instalação e operação. Então, a conclusão, nós temos dois tipos de bateria que são utilizados aí nos sistemas fotovoltaicos, tanto bateria de chumbo ácido quanto as baterias de lítio. As de chumbo ácido, elas são associadas por meio de controladores de carga, é fácil, é mais fácil identificar. E as baterias de lítio-íon são associadas por meio dos BMS. Os dois modelos são fáceis de identificar, mas é necessário saber a diferença entre uma e outra, principalmente pelo caso da lítio-íon apresentar a avalanche térmica, que pode ser um foco de incêndio muito difícil de eu conseguir apagar no futuro. Então, aqui um pouco as referências que a gente utilizou. E eu deixo o meu obrigado, o meu agradecimento, e nos vemos no próximo módulo. e nos vemos no próximo módulo.